Agora é lei. O Congresso Nacional promulgou emenda constitucional que acaba com o voto secreto em processos de cassação de mandatos parlamentares e no exame de vetos presidenciais. Mas foi mantido o voto secreto para a escolha de membros das mesas da Câmara e do Senado e de autoridades como ministros do STF, Procurador-Geral da República e dirigentes de agências reguladoras. O presidente do Senado, senador Renan Calheiros, destacou o empenho do Parlamento na elaboração de leis capazes de acompanhar os anseios da sociedade. Renan explicou que a Constituição estabelecia como regra geral o voto aberto e, em situações excepcionais, previa o voto secreto. Para ele, em alguns casos, o voto secreto está associado a liberdades de garantias individuais e a democracia, o que garante ao parlamentar voto consciente e a salvo de pressões políticas ou econômicas.